Música De volta com o Educador Entrevista, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho da DEPAB aqui no município, na companhia do Antônio Carlos Corrêa. Antônio, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos da TV Educadora e é uma satisfação imensa poder vir aqui e levar as informações referentes à nossa entidade, tudo aquilo que nós estamos promovendo e com certeza com a participação do público que acompanha a programação e temos muitas novidades aí para passar. Também na companhia da Aline aqui, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigado, Luciano. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo e é uma satisfação participar desse programa. Bom, para quem não conhece, vamos falar um pouquinho da DEPAB, né Toninho? O que é a DEPAB? Olha, a DEPAB, antes de mais nada, é importante sempre lembrar da nossa história. Nós tivemos, ela foi através de iniciativa do Lions Club de Batatais, dos fundadores daquela época, na década de 60, foi fundada, precisamente em 68, foi fundada a Guarda Mirim de Batatais e até por volta de 2000, ela levou esse nome, Guarda Mirim de Batatais. E nós temos inúmeros jovens que passaram pelo projeto. Depois, de 2000 para cá, nós iniciamos toda uma adequação, fizemos toda uma adequação e também foi sugerido a troca do nome, que passou para a DEPAB. E a DEPAB, de acordo com as políticas, é atual, principalmente voltada para os jovens, a inserção do jovem no mercado de trabalho, enfim. Ela sofreu toda essa transformação e, graças a Deus, ela vem cumprindo o seu papel junto à sociedade, principalmente como uma ferramenta de inserção, onde nós fazemos todo um trabalho de capacitação, qualificação, através das oficinas e inserimos esses jovens no mercado de trabalho. Através de dois mecanismos, um é através da lei do estágio e outro através da lei do menor aprendiz. Perfeito. Então, para que as pessoas tenham noção, nós estamos completando, inclusive, 50 anos de atividade desde a década de 60 e é onde nós teremos também uma série de novidades aí que nós vamos estar programando para o segundo semestre agora e depois, com o passar do tempo, nós vamos trazer as informações através dos veículos de comunicação e dar conhecimento a todos. E, Aline, essa ação rotineira aí, né, junto com os jovens, a gente sempre fala dessa questão da dificuldade hoje de inserção no mercado de trabalho, né, a gente está num nível de desemprego muito alto no país, para o primeiro emprego, então, a dificuldade é maior ainda, por isso, essa necessidade aí de uma preparação. Sim, como você mesmo disse, né, Luciana, a gente está com índices altíssimos de desemprego em todo o nosso país, isso com certeza reflete na juventude, né, ainda que busca o primeiro emprego. A gente sabe que as demandas, a necessidade do mercado de trabalho hoje está cada dia mais alta, então, o mercado pede por profissionais qualificados, com experiência. Então, a gente vem neste sentido, de oferecer essa qualificação para que o jovem não chegue na empresa tão cru, tão despreparado para a função em que ele vai ocupar, né. Então, por isso, a gente tem um compromisso muito grande com as oficinas, que os adolescentes ficam com a gente num período de até um ano, de acordo com a necessidade. A gente vê a individualidade de cada um, de modo a trabalhar as potencialidades, o que eles trazem de positivo, e de aperfeiçoar, trabalhar alguns vícios. A gente sabe que a juventude, às vezes, tem alguns vícios de linguagem, comportamental, e temos que considerar que eles estão em fase de desenvolvimento, né, que estão numa fase transitória. Então, de trabalhar todo esse conjunto e desenvolver e inserir no mercado de trabalho. Assim, a Depav tem passado por um momento muito bacana, na qual os empresários, o pessoal do município, têm acolhido bastante, sabe. A gente tem um resultado muito bom de taxas de encaminhamento, destes jovens que passam pelo nosso serviço, ao completar a idade necessária, a gente consegue inserir todos no mercado de trabalho. Nós encaminhamos para entrevista, quantidade de vezes necessárias, e as empresas estão muito receptivas. Assim, o pessoal, o empresariado de Batatais, a gente não tem no que se queixar, né. Eles abrem as portas, dão oportunidade, ensinam. Então, a gente está numa fase próspera, aí, assim, a instituição, sabe, com o menor aprendiz, com o estágio e buscando novas parcerias também, né. Apenas para pegar um gancho, Luciano, é importante colocar para o telespectador também que antes, que antes não, que o que preconiza a capacitação, a qualificação fora da rotina, ou seja, fora da atividade que o estagiário tem, ou o menor aprendiz, principalmente nas empresas, nós adotamos as mesmas políticas para as oficinas, voltadas também para o estágio, ou seja, nós desenvolvemos um trabalho, aonde o garoto que vai para o estágio, também recebe toda uma capacitação e uma qualificação. Essa preparação tem sido o grande diferencial, não é isso, Aline? Com certeza. Da nossa entidade. Então, isso fez com que a gente pudesse galgar um espaço maior, né, através de todas essas informações, dessas capacitações que vêm ocorrendo, e isso faz com que o nosso garoto, com que, desculpa colocar como nosso produto, mas os jovens, né, eles consigam assimilar rapidamente o tipo de atividade que ele vai desenvolver através das empresas que são as nossas parceiras. Então, isso tem realmente feito a diferença dentro do mercado de trabalho. Falando desse trabalho específico, né, pergunta do Caio aqui, qual o perfil de faixa etária, né, e como se inscrever para participar dos projetos da DEPAB? A DEPAB trabalha com adolescentes a partir dos 14 anos de idade, não tem limite de faixa etária por conta do mecanismo do estágio, né, porque o que a lei preconiza é que se o jovem ou o adulto, estando estudando, se que esteja matriculado no ensino regular, no ensino técnico ou superior, ele pode fazer estágio, até porque compreende na grade curricular dos cursos técnicos e superiores, né, os estágios obrigatórios, componentes da grade curricular. A inscrição na instituição é feita somente pessoalmente, porque tem uma lista extensa de documentação que a gente pede para que providencie no ato da inscrição, porque a gente também, por ser uma entidade de assistência social, a gente tem alguns pré-requisitos que a gente tem que preencher. Então, é a partir dos 14 anos, o jovem que está matriculado no ensino regular, técnico ou superior, pode procurar a instituição. Se quiser dar uma ligadinha para saber um pouco mais de informações, mas o mais é isso, é todos esses documentos que tem que providenciar, e o principal é que seja matriculado na escola. Perfeito. E, de fato, é isso, né, é uma questão de complementação ao trabalho da escola, a gente tem que entender isso. É um compromisso muito sério, né, a questão do nosso serviço, porque o nosso objetivo é de formar cidadãos conscientes, cidadãos conscientes e profissionais qualificados. Então, para isso, nós temos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, na qual subsidia o financiamento do nosso serviço, né, dessa colocação profissional, porque a inserção no mercado de trabalho é o último eixo que a gente trabalha com os nossos adolescentes. Antes deles serem encaminhados para o trabalho, eles passam por uma série de oficinas, uma série de eixos que as nossas orientadoras trabalham com eles, do modo que eu falei no outro bloco, né, trabalhar as potencialidades, desenvolver de cada um. Então, isso é muito interessante, porque antes desse jovem ser encaminhado, ele é cuidado pela instituição, assim, a gente faz um trabalho de proteção com toda a rede, o que envolve esse adolescente, desde a escola, a família, o comunitário, que é a convivência com semelhantes, com pessoas da própria idade, né, e por isso que a gente tem um resultado tão satisfatório, e com atividades complementares, porque igual você disse, para eles serem encaminhados, eles têm que estar estudando, então tem que ter um bom desempenho na escola, tem que ter o comprometimento, se por algum motivo o adolescente resolve parar de estudar de forma imediata, ele tem que ser desligado do estágio, porque a lei preconiza matrícula no ensino regular, então, isso também pede para o adolescente que ele tenha responsabilidade com aquilo que está sendo proposto, né, e como os grupos são menores do que a gente é acostumado a ver nas escolas, o trabalho dá para ser feito de forma muito bacana e de forma muito individualizada, a gente trabalha o coletivo sem deixar de olhar a individualidade, a particularidade de cada um, então, isso tem sido muito bem recebido, tanto pelas famílias, a gente tem uma proposta de fazer reuniões a cada dois meses com as famílias, na qual esses pais vêm conversa, dão feedbacks, a gente faz oficinas que trazem os pais, os adolescentes, para trabalhar a questão do vínculo, é muito bacana, Luciana, é muito bacana o trabalho. E dentro dessa proposta, né, como ela já colocou, que há o contato com a escola, com a família, e nós sabemos que a família é muito importante, é a base de tudo, e é evidente que nós deparamos com situações que, às vezes, realmente coloca, e acaba desencadeando no jovem, no adolescente, a falta da estrutura familiar, então, essa proximidade junto à família, isso estreita o relacionamento e também todas as informações inerentes de como lidar com as situações, porque, evidentemente, que, assim como nós não passamos por um curso ou por um estudo de como devemos educar os nossos filhos, e, às vezes, a gente acaba errando, isso é normal, os nossos pais podem ter errado com a gente, nós com os nossos filhos, e, assim, os nossos filhos também poderão errar com os filhos deles. Enfim, então, todo esse trabalho nós vamos buscar junto a profissionais extremamente qualificados e levando sempre para essas famílias toda uma condição de informação de como lidar e deparar com as situações, principalmente nesse mundo de hoje que a gente vive, num mundo de informação, onde uma série de situações acabam desencadeando e também acaba desestabilizando as famílias. É por uma série de N situações e todo esse contato, essa proximidade com as nossas profissionais, isso tem ajudado muito, tem estreitado esse relacionamento e, com certeza, o jovem acaba tendo um crescimento. Às vezes, os pais chegam a dizer para nós que ele tinha uma certa resistência em fazer com que o filho mantivesse dentro do compromisso da escola. Após ele iniciar as oficinas, os trabalhos que são realizados dentro dessa qualificação, mudou essa forma e essa visão. Então, esse complemento dentro da atividade que nós desenvolvemos, tem sido de suma importância para a melhora desse jovem dentro do convívio familiar, como também, obviamente, após ser encaminhado para uma empresa, ou para qualquer atividade que a que seja, ele já passa a desempenhar e ter uma visão diferenciada. Então, isso, volto a dizer, tem sido diferencial da nossa instituição, da nossa entidade. Portanto, conforme a Aline disse, cresceu muito o número de empresas, de parceiros e, cada vez mais, tem tido um resultado extremamente importante e, com certeza, quem ganha com isso vai ser a nossa sociedade, a nossa comunidade. A Aline falou da importância também dessa parceria com o poder público, nós não podemos, de forma alguma, deixar de citar essa participação, junto com a Secretaria da Família de Assistência Social, onde esse convênio é feito e, baseado nesse convênio, ali tem os objetivos dessa parceria, onde nós temos procurado cumprir a risca dentro do atendimento, ou seja, num contexto geral. Hoje, nós estamos com mais de 150 jovens participando, de forma direta no projeto, e isso tem surtido, assim, realmente um resultado extremamente importante. Aline, falando um pouquinho mais a esse respeito, a gente falava da questão também da gama de atividades que são oferecidas, porque tem profissionais para isso, e você me falava a respeito de um processo seletivo para novos profissionais, para integrarem o quadro da DEPAP. Isso, exatamente. Luciano, com o objetivo de potencializar ainda mais os serviços que a instituição oferece, nós estamos com um processo seletivo, com um edital em aberto, que o pessoal pode ter acesso através das nossas redes sociais, nas nossas páginas do Facebook tem o edital completo, na qual as pessoas podem acompanhar, porque tem a delimitação de datas, tudo os critérios que nós vamos utilizar para a contratação desses profissionais. Então, nós temos vagas em aberto para a contratação, e também vagas do cadastro reserva, porque, conforme o Toninho disse no outro bloco, nós, enquanto entidade de assistência social, nós temos uma normativa, uma série de legislações que a gente tem que estar em atenção e em comunhão com elas para o andamento do nosso serviço. E, dentre elas, tem a legislação a 13.019, que norteia tanto para a compra de serviços, quanto para a contratação de profissionais, quanto para a ilegibilidade, tudo tem essa normativa. Em atenção a isso, a gente publicou esse edital. Nós temos vagas para administrativo, um profissional administrativo e um facilitador social, que, no caso, nós temos a vaga mesmo, para a contratação, logo após o período do processo seletivo. Os requisitos para esses dois cargos é profissional de nível médio para cumprir uma carga horária de 30 a 40 horas semanais. Cada um é uma carga horária diferente. E, no caso, as atividades diárias estão descritas no nosso edital também. Todo esse mês, as inscrições começam no dia 1 de agosto e vai até 1 de setembro. São 30 dias na qual as pessoas interessadas podem procurar a instituição. Prestar bastante atenção nos documentos que estão no nosso edital, porque, na falta de algum documento, no descumprimento de alguma coisa que está disposta lá, o candidato já é eliminado. Então, é importante prestar bastante atenção e acompanhar os prazos. Porque, explicando melhor como vai ser esse processo seletivo, a primeira fase é a entrega de currículo, da documentação, na qual depois vai ter uma equipe que vai analisar toda essa documentação. Vai ter entrevista também com a equipe que está fazendo o processo seletivo. Depois nós teremos uma prova teórica para medir os conhecimentos, porque a pessoa tem que estar atenta a tudo o que compete a uma entidade de assistência social e ao serviço que a ADPAB executa no município, tanto de inserção no mercado de trabalho, quanto com a população na questão das políticas sócio-assistenciais. Por ser uma entidade da proteção social básica, que trabalha na questão de prevenção, de ocorrência de violações de direitos. Então, é importante que a pessoa esteja familiarizada com estes assuntos. Então, quem tiver interesse, já dá uma olhadinha no nosso edital e faz a inscrição. Perfeito. E é importante isso, né? Como se está capacitando os jovens aí para inserção no mercado de trabalho, que o profissional que vai trabalhar com eles tenha a dimensão do que pode ou que não pode ser implementado. Sim. É importante que o profissional tenha conhecimento das legislações do ECA, né? Que é o que normatiza essa faixa etária que nós atendemos. Então, e nós estamos assim... O processo seletivo, se as pessoas forem olhar, ele é muito criterioso, porque esse profissional, para entrar na instituição, ele tem... É muito comprometimento profissional. Então, a pessoa tem que estar realmente apta para desempenhar essa função, porque ela vai lidar diariamente com esses adolescentes. E é um compromisso muito grande isso, porque o nosso trabalho tendo sucesso, sendo assertivo, isso traz melhoras para a população, porque quanto mais assertivo, mais empresas nos procuram para contratar. A grande demanda das famílias, quando procuram a instituição, é a inserção no mercado de trabalho. Então, com esse trabalho que a gente oferece diariamente, sendo assertivo, sendo positivo, o feedback das empresas é positivo, o feedback da população, das famílias. Então, por isso desse tanto de critério no nosso edital. E, Toninho, é importante esse conhecimento real do ECA, porque nós vemos aí uma visão muito distorcida, a começar dessa questão da inserção dos jovens no mercado de trabalho, seja como aprendiz, seja como estagiário, porque a gente vê ainda uma repetição muito grande, em especial nas redes sociais, de que o jovem não pode trabalhar, isso é um absurdo, e, na verdade, pode, mas dentro das regras estabelecidas. É importante sempre acompanhar essas determinações, e isso nós sempre procuramos fazer, e manter tudo aquilo que está descrito na lei, tendo em vista que você frisou muito bem, eu acho que a interpretação, quer dizer, olha, o jovem não pode trabalhar. O que não pode realmente é que, quando a gente liga os veículos de comunicação, e você depara com jovens trabalhando em carvoaria, trabalhando em atividades onde tem periculosidade, insalubridade, trabalho penoso. Então, tudo isso que a lei enquadra, sem dúvida alguma, e dentro dos parâmetros que nós trabalhamos, dentro do que está embasado hoje, principalmente, as atividades que a ADPAB desenvolve, ela está sempre cumprindo o que preconiza a lei, não só do ECA, mas como também do menor aprendiz, a lei do estágio, isso tudo nós sempre procuramos manter, e fiscalizamos os nossos parceiros, tendo em vista que pode, às vezes, numa empresa, ou de repente, o garoto ser remanejado, ou o jovem ser remanejado, para uma atividade que não condiz. Então, isso tudo nós fazemos, mas, dado as informações que são passadas, com antecedência, e a preparação dos parceiros, principalmente daquele superior, do supervisor que vai, que assina o termo, por conta, representando a empresa, então, esse contato é feito, as informações são passadas, e, com certeza, nós temos cumprido a risco, todas essas determinações. Até a Aline falava, da questão, comentávamos aqui em off, dos direitos, que é muito importante levar essa informação para os jovens, mas, também, nós começamos pelos deveres. Eu acho que, antes de saber os direitos, nós precisamos colocar qual é o dever, de cada indivíduo, de cada cidadão, dentro do papel dele, que ele vai estar desenvolvendo. Então, os deveres, e, com certeza, os direitos. Isso é muito importante, para que, também, tendo esta informação, ele possa ser diferente, fazer a diferença. O mercado, hoje, precisa. De nada adianta você fazer um trabalho com esses jovens, mas, também, não colocar para eles que, quando forem encaminhados para uma entrevista, eles não vão, de forma isolada, dizendo, olha, aquela atividade é minha, eu fui encaminhado, chegando lá, eu vou desempenhar. Não é assim que funciona. Então, ele vai passar por uma entrevista, juntamente com mais um, ou dois, ou até três, colegas ali, que desempenhou as atividades de capacitação com ele, mas, ali, ele vai ter que procurar ser melhor do que os colegas dele. Evidente que, para cada atividade, você tem um perfil do adolescente, quer seja da garota, da menina, como, também, do garoto, do jovem. Então, isso tudo, nós procuramos trabalhar e, realmente, condicioná-los a isso. Às vezes, alguns chegam com alguns defeitos, digamos assim, ou com alguns vícios, herdados, muitas vezes, no convívio, no meio, ou acabam adquirindo isso com amizade. Então, nós procuramos fazer esse trabalho e esse condicionamento tem, realmente, feito a diferença. Isso é muito importante dentro das políticas que nós adotamos, dentro do trabalho que nós adotamos e de tudo aquilo que é desenvolvido na entidade. Bom, vocês estão desenvolvendo, também, para a instituição, um site, um aplicativo para facilitar o contato com os usuários. Isso. Nesse mundo tecnológico que a gente vive, a gente tem que buscar ferramentas para aproximar ainda mais as pessoas, para facilitar o acesso. E sabe-se que a nossa, que essa juventude hoje está o tempo todo com o celular, tem acesso a tudo de modo muito facilitado. então, em atenção a isso, nós estamos finalizando um site da instituição na qual as pessoas vão poder acompanhar diariamente. Desde as nossas informações financeiras, vai ter um portal da transparência na qual vai ficar muito claro de forma, tudo que a entidade empenha, tudo que a entidade gasta, fornecedores, o RH, o que entra, o que sai, porque é muito importante que o público tenha ciência disso, porque o dinheiro que nós recebemos é público. vai ter fotos das nossas atividades diárias, de todas as nossas parcerias, e um aplicativo, que é uma novidade, é uma coisa muito bacana, na qual os adolescentes e jovens, todos que tiverem cadastro na instituição, vão poder acompanhar o seu banco de dados, vão poder acompanhar as vagas de estágio, as vagas de emprego, então, se cadastrar para aquelas vagas de acordo com o interesse de cada um, de acordo com as suas qualidades, com as suas aptidões, então, é uma coisa muito bacana, a empresa está finalizando, a gente acredita que no mais tardar no final desse mês, né, Toninho, a gente vai estar com tudo no ar, então, vai ser mais uma ferramenta para a população chegar até a DEPAB. Perfeito. Sem dúvida, não só a população, mas principalmente ela vai auxiliar de duas maneiras, né, tanto, evidentemente, aquele público e os jovens e adolescentes e jovens, obviamente, que estejam no ensino médio ou no ensino superior, como também as empresas, né, vai ter um canal das empresas que também vai facilitar esse acesso, então, o aplicativo vai ser bem interessante, conforme a Aline já frisou muito bem, e o site, que além disso, ele vai ter ali todas as informações inerentes aos convênios, às parcerias com as empresas, enfim, vai ser muito interessante para que nós possamos dar uma dinâmica ainda maior para a entidade. É muito importante também para a população, para as empresas parceiras, para o poder público, ter acesso a tudo aquilo que a entidade oferece para a população, né, porque hoje nós contamos com uma estrutura muito bacana, nós estamos aptos para trabalhar com aquilo que o mercado oferece de melhor e pede, no que se fala de tecnologia, no que se fala de profissionais, no compromisso do serviço que nós executamos, então, vai ficar, vai otimizar muito isso, essa troca de informações, né, que isso é muito, a gente trabalha muito com os nossos adolescentes a questão da comunicação, de estabelecer uma comunicação assertiva com as pessoas, então, nós acreditamos com essas duas ferramentas, a nossa comunicação para com as nossas empresas, para com os nossos adolescentes, toda a população, vai ter um resultado muito bacana. e, de fato, nós percebemos muitas vezes que o que falta é exatamente isso, essa ponte, cidadão, entidade, empresa, quando tudo isso funciona, evita-se até o que ocorreu no passado, a gente teve no passado uma questão junto ao Ministério do Trabalho, de ações que estavam regularizando essa questão, mas que, num primeiro momento, causou um tumulto geral, que mais prejudicou por falta de informação do que auxiliou nessa regularização. A gente percebe que a população, as pessoas, tem um hábito muito comum de disseminar informações que são construídas no senso comum e não informações fundamentadas, pautadas no que realmente acontece. Então, por isso que é tão importante a transparência das nossas ações, porque o que você comentou que houve no passado foi uma distorção de muitas coisas que nós não temos mais no nosso dia a dia. Então, as empresas vão poder acompanhar de modo muito efetivo a transparência, a legalidade de todas as atividades que a gente executa. Igual vocês falaram na questão do conhecimento do próprio ECA, na questão que é disseminada de que o adolescente e o jovem não podem trabalhar. É muito pelo contrário, o adolescente e o jovem podem trabalhar, mas dentro daquilo que está na legalidade. a gente vê que antigamente as crianças eram inseridas no mercado de trabalho com oito, nove anos em atividades periculosas, insalubres, cortes de cana e a gente vê que na nossa região tem muita questão da agricultura. Isso realmente não é permitido porque isso é prejudicial à saúde e ao desenvolvimento do adolescente. E a prioridade que a gente tem do encaminhamento é de encaminhar para oportunidades que potencializem o desenvolvimento. Até porque é o que a legislação preconiza, de que o estágio e a aprendizagem sejam espaços no qual o jovem ou o adolescente tenha condições de adquirir conhecimentos práticos de uma teoria que ele estuda. Então, tudo é fundamentado e uma coisa é ligada na outra. E até para a gente não ter problemas, a gente está montando um mecanismo de que as visitas nas empresas, os monitoramentos aconteçam semestralmente de modo efetivo de acordo com o que a lei preconiza na qual um profissional vai se deslocar da instituição até a empresa para acompanhar as atividades que aquele estagiário desempenha para fazer uma supervisão direta no dia a dia do estagiário. E de fato se percebe isso, o quanto que ter uma estrutura com essa organização de preparo faz realmente diferença, faz com que funcione como a legislação realmente prevê. Faz, e assim, o nosso compromisso é muito sério com isso, de fiscalizar, de estar dentro da legalidade, do que a legislação permite. Às vezes, tem até situações que são um pouco complicadas, porque às vezes as pessoas querem uma coisa que a gente não consegue fazer, às vezes a família, de inserir antes dos 14 anos, por conta que a gente sabe que hoje em dia o adolescente está na rua está exposto a muitas coisas ruins. Então, as famílias normalmente procuram a questão da inserção no mercado de trabalho para tirar dessa exposição. E é nisso que a gente fala. Então, num primeiro momento, o adolescente, o jovem, vai participar dessa capacitação conosco, na qual ele já vai estar ocupando alguns dias da semana, vai estar adquirindo conhecimento. A gente costuma falar que o conhecimento é uma ferramenta que é da pessoa, ninguém tira, é uma coisa própria. Então, o quanto mais de conhecimento, de coisa que a gente puder absorver, se eu puder aprender sobre matemática, se eu aprendi sobre informática, sobre o português, sobre comunicação, marketing, empreendedorismo, porque isso é uma coisa sua. E essas questões para o mercado de trabalho, os nossos jovens não vão usar só para o primeiro emprego, são coisas que eles vão usar para a vida toda e que eles têm condição de reproduzir em casa, de ensinar a família a montar um currículo, ensinar como se comportar em uma entrevista de trabalho. então, aí no primeiro momento o adolescente passa por essa capacitação e depois ele é inserido no mercado de trabalho e dentro disso já é ciente de tudo que normatiza essa experiência de trabalho, do que é o estágio, do que é a aprendizagem, a família orientada, as empresas orientadas, para não ter distorção, assim, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, né, Toninho? de ter clareza, né? Com certeza, ela é colocada de tal forma para que tantos jovens quanto as famílias, né, assimilam todas essas informações e isso, e principalmente também nós procuramos levar para esse jovem qual é a finalidade de vida dele, porque tem muitas pessoas que não conseguiram ainda alinhar o porquê que ele está aqui, qual a finalidade de vida dele, né, nessa passagem por esse mundo, quer dizer, as pessoas às vezes estão muito desligadas e não tem a informação necessária ou às vezes a própria família não dá uma estrutura e uma condição. Então, dentro dessas oficinas que são voltadas mais para esse público e que nós atendemos principalmente aí dentro do que preconiza o nosso projeto que é o do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, inclusive, isso não é uma política que é apenas imposta aqui pelo município, né, ou pelo Estado, é uma política que vem da União, são metas que têm que ser desenvolvidas e projetos que têm que ser desenvolvidos através de políticas públicas adotadas pela União. Então, isso tudo tem realmente contribuído bastante e todo esse trabalho que tem sido feito. Eu não posso deixar aqui também, de forma alguma, de agradecer o apoio que nós estamos tendo do presidente Alexandre Saltarelli, juntamente com a Daniela, sua companheira, onde ele tem realmente disponibilizado muito toda a estrutura do clube, como os demais companheiros, para que a gente possa, através de toda aquela estrutura, desenvolver essas ações. E também, ao mesmo tempo, dizer que nós não somos diferentes das outras entidades, nós estamos passando por momentos de dificuldade, existe um pequeno atraso nos repasses, onde isso também tem dificultado um pouco as nossas ações. Mas, tudo aquilo que está expressado no termo que celebramos com o Poder Público, nós estamos cumprindo e desenvolvendo todas as atividades. Dentro dessas atividades, nós temos uma série de propostas e de produtos que são ofertados para esses jovens, como vai desde a alimentação, nós temos um complemento na questão de alimentação, onde é previamente elaborado por uma nutricionista, ou seja, nós estamos cumprindo a risco, não só nessas questões, como também o perfil dos profissionais que desenvolvem as atividades dentro da entidade. Então, esse comprometimento nós temos tido e eu quero aqui colocar muito bem graças a um profissionalismo, a dedicação e empenho da Aline, acho que dispensa aqui de falar da qualidade do profissionalismo dela, juntamente, lógico, a Kelly, hoje nós temos a Natália, a Roberta está lá também nos assessorando em algumas questões, mas é importante colocar aqui esse comprometimento nós temos e com certeza o objetivo é de cada vez mais buscar sempre profissionais que possam facilitar a aplicação desse projeto e de tudo aquilo que é proposto. Só a título de informação também, Luciano, acho que é importante a população ter conhecimento, hoje a DEPAB é reconhecida como utilidade pública, municipal, estadual, federal, nós somos reconhecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado enquanto entidade de assistência social, estamos habilitados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego para desenvolver o menor aprendiz, isso qualquer pessoa pode consultar no site do Ministério, nós estamos dentre algumas instituições que tem aptidão que a gente, através do nosso projeto do curso que foi cadastrado no Ministério, para desempenhar quatro cursos profissionalizantes no caso do Ministério do Trabalho com o menor aprendiz que são políticas diferentes, o estágio e o menor aprendiz então o trabalho que a DEPAB faz é sério, tem resultado e nós somos a única instituição no município que trabalha com essa faixa etária de 14 a 17 anos de idade com a prevenção nas atividades de promoção prevenção de riscos em parceria com a Secretaria de Assistência Social essa questão do encaminhamento para o mercado de trabalho é importante falar que nós somos uma entidade de assistência social da cidade Toninho que tem como esse compromisso de inserir os nossos jovens de viabilizar oportunidades de viabilizar autonomia e o protagonismo desses jovens como Toninho falou deles serem diferentes deles conquistarem o espaço na sociedade então só para o pessoal ter conhecido por cima falar um pouquinho a gente gosta de falar das nossas características que isso remete a seriedade com o que a gente trabalha diariamente mas é importante colocar e esses números tem realmente nos deixado assim muito contentes com os resultados a satisfação nossa só tem aumentado com certeza porque é um trabalho de dedicação principalmente o cargo todos da diretoria nós somos voluntários nós temos uma equipe juntamente que dedica grande parte do seu tempo para que nós possamos colocar à disposição obviamente principalmente dentro de um projeto desse mas o que tem nos deixado realmente assim bastante esperançosos e bastante confiante nas nossas atividades é a efetivação desses jovens porque eles tem que cumprir um prazo que é estipulado e após esse prazo que determina a lei a efetivação desses jovens dentro das empresas e de repente você transitando pela rua você encontra pais que falam olha Toninho muito obrigado nós queremos agradecer a você eu digo não é a mim mas você tem que agradecer primeiro obviamente sempre a Deus mas ao seu filho porque ele se empenhou ele realmente dedicou-se e hoje ele é um profissional está efetivado e nós temos em diversos segmentos nós temos farmacêuticos engenheiros advogados nós temos uma infinidade de garotos que passaram pelo nosso projeto e que hoje já são profissionais formados muitos deles com família enfim já e eles o contentamento deles a satisfação por ter tido essa oportunidade e hoje realmente estão realizados na vida como profissional então o nosso papel o papel da ADPAB o papel do Lions como clube como o idealizador dessa pedra dessa pedra fundamental que é esse projeto que foi criado e desenvolvido lá na década de 60 cabe a nós hoje só procurar obviamente dinamizá-lo dentro de tudo aquilo que a gente pode colocar e com certeza quanto mais nós pudermos encaminhar desses jovens para as empresas nós estaremos fazendo isso com muito carinho com muita dedicação com muito afeto eu faço isso e tenho uma satisfação imensa obviamente por dar uma pequena parte do meu tempo em prol desses projetos e com certeza quem vai ganhar com isso somos todos nós somos a sociedade é a cidade é o Estado e a nossa nação certamente Toninho eu quero agradecer a presença aqui com a gente deixar o programa sempre à disposição para essas ações da DEPAB e tenho certeza realmente que esse trabalho fundamental só tende a crescer aqui no município obrigado pela participação com certeza sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que você nos dá de vir aqui de levar as informações aos nossos munícipes eu quero também nessa oportunidade cumprimentar a família educadora que nos orgulha de ter um veículo de comunicação tanto hoje através da lente da TV de uma imagem de uma definição em HD que a estrutura da TV também foi toda ela modificada para acompanhar a evolução como também da 102.3 da rádio educadora então de parabéns a vocês que fazem parte desta família na pessoa da Bernadette eu quero cumprimentar a todos pela dedicação pelo empenho de vocês e que Deus realmente possa protegê-los e dar vida longa a essa emissora e com certeza ela vai crescer cada vez mais assim como a nossa cidade muito obrigado pela oportunidade que isso Aline agradeço a participação com a gente você sabe que o programa está sempre à disposição muito obrigada Luciano obrigado a todos e a todas que dedicaram um tempinho para escutar um pouquinho do que a gente estava falando da ADPAB dúvidas eu continuo à disposição na instituição é só entrar em contato comigo e muito obrigado pelo espaço logo a gente está de volta tá certo bom no próximo bloco nós vamos falar a respeito de vacinação dos pets nós voltamos já sexto bloco do educador em entrevista nós vamos falar um pouquinho de vacinação animal aqui na companhia do veterinário Eduardo Toledo obrigado pela participação com a gente boa tarde eu que agradeço boa tarde boa tarde a todos os telespectadores bom a Secretaria da Saúde iniciou aí a vacinação de cães e gatos na cidade vamos falar um pouquinho da importância da vacinação nesse período é uma questão importante por se tratar de zoonose que é uma doença que transmite dos animais para os seres humanos e é uma doença fatal quando a gente pensa nesse caso específico da raiva muitas vezes as pessoas falam mas não tem caso está sob controle mas fazendo um paralelo com a vacinação humana nós vimos o quanto e a quantidade de doenças que tem voltado exatamente por esse descuido em não vacinar exatamente a gente sabe de casos que teve aqui no município também em raiva equina uns dois anos atrás então o vírus está circulante a gente não pode baixar a guarda não Perfeito principalmente nessa questão que a gente tem animais silvestres que passam a raiva quando a gente pensa em raiva equina provavelmente esse animal foi contaminado por um morcego morcego na maioria das vezes morcego e tem outros animais silvestres também que transmitem também estão por volta do município agora os animais não tem mais o habitat natural e acabam migrando para a cidade também Perfeito e eu acho que todo mundo observa isso a gente tem uma incidência grande em todas as cidades agora de morcegos então tem que se tomar muito cuidado com os próprios animais domésticos porque o grande problema é esse a vacinação é um preventivo porque depois que contamina não tem cura não é complicado tanto para os animais quanto para os seres humanos também que era fatal mesmo essa doença Perfeito bom vocês iniciaram o processo aonde está sendo realizada a vacinação nesse momento na verdade assim desde o começo do ano a gente tinha vacinas que sobraram da campanha passada estava sendo disponibilizado está sendo até hoje na vigilância sanitária então se a pessoa quiser levar nós intensificamos agora estendendo o horário que antes era dar umas quatro agora nós estamos fazendo o dia todo e para quem não sabe onde fica a vigilância sanitária é na praça da matriz ali subindo o Santander na esquina ali está identificado lá Perfeito Centro de Vigilância em Saúde Aline perguntando cães e gatos a partir de que idade podem ser vacinados? De quatro meses de idade a partir de quatro meses de idade e sem idade animais e idosos a vida toda uma vez por ano uma vez por ano nós falamos dessa vacinação na rotina da cidade agora mas teremos dois sábados com plantão de vacinação Isso vão ser dois dias para intensificar a campanha e aí a gente apela para a população que aproveite que é um horário que às vezes a pessoa tem mais disponibilidade para poder fazer isso aí e nós até estendemos um pouco mais o horário vai ser das nove até as quinze da tarde Das nove até as quinze da tarde nesse sábado e com vários pontos aí de vacinação Vários pontos nós vamos ter na Vila Lídia Vila Lopes nos postos na Autinarantes na Vila Cruzeiro na Vigilância Sanitária vai montar um posto na pracinha lá do Helena ali perto do Stambark e um na praça do Colégio São José Perfeito então vários pontos aí na cidade que a pessoa pode levar para tentar pegar o maior número de pessoas A Juliana perguntando se tem algum cuidado especial com o animal com relação alimentação água ou é normal pode levar o animal estando saudável é só levar e realizar a vacina com relação aos animais maiores um pouquinho mais agressivos aí quem tiver focinheira ou algo do gênero ajuda também no trabalho é ideal que leve e que vá uma pessoa que tem domínio sobre o animal porque a gente até tem um pouco de focinheira tudo mas são vários postos então se a pessoa já puder ajudar e levar Ana Carla também questão tem pessoas na cidade que tem muitos animais elas podem retirar as vacinas então esse ano nós decidimos por não entregar porque é um risco grande porque essa vacina ela tem que ser mantida no intervalo de temperatura e que às vezes a pessoa não consegue pega essa vacina leva depois teria que trazer essa seringa para descartar muitos trazem mas alguns não trazem então a gente está pedindo para a pessoa que leve mesmo agora o caso que forem muitos animais quiser entrar em contato com a gente a gente vê se dá para fazer alguma coisa aí perfeito e de fato acaba tendo essa questão do cuidado mesmo antigamente a gente tinha essa questão da visita casa a casa para vacinação que hoje não é mais possível então de novo a importância dos proprietários procurarem a vacinação é é uma parte da responsabilidade que cada um tem que ter sobre o animal a gente entende que às vezes é um pouco difícil mas se não conseguir uma vacina que está sendo dada de boa qualidade a oportunidade são esses dois sábados ou durante o ano ali na vigilância sanitária e quando se pensa na questão prática aí dessa vacinação a vigilância também faz em loco em alguns pontos específicos como as associações de proteção dos animais a gente fornece ano passado nós fomos também com os agentes e fizemos as vacinas lá na pássua e também é importante para aquelas pessoas dos cãezinhos coletivos que moram na rua de às vezes poder levar esse animal para ter a certeza da vacinação faz parte do cuidado que eles têm que ter com o animal sempre tem uma pessoa que é mais dada com o animal então é até legal que leve lá para poder fazer Maria Lúcia perguntando quais são os sintomas que o animal apresenta caso tenha contraído a doença são vários o animal pode ter a hidrofobia que ele não chega na água nem para tomar água mesmo nem para matar a sede qualquer sintoma neurológico pode estar relacionado então às vezes perda de movimento perda de apetite são vários assim os sintomas e de fato quando a gente pensa nessa questão da contaminação infelizmente o único modo de tratamento é sacrificar o animal é depois de pegar a doença não tem o que fazer por isso que a vacinação é tão importante a gente tem que destacar isso é a prevenção que vai resolver o problema sem prevenção não tem na questão específica aí também nessa época de risco a Juliana falando a respeito de das mordidas de cães e gatos desconhecidos a pessoa tem que passar pelo atendimento de saúde obrigatoriamente o ideal que seja porque você não vai conseguir observar o animal e dentro de 10 dias ele ainda pode apresentar os sintomas e virar óbito então se você teve acidente e sabe que não sabe a procedência do animal tem que ir atrás para fazer a proflexia nessa questão específico quando a gente fala da proflexia o pessoal tem medo porque tem que tomar injeção etc e tal mas quando a gente pensa no estrago que a raiva faz no organismo proflexia não é nada então é recomendado a fazer a gente brinca que vai pegar uma vez só é uma doença fatal então a prevenção é tudo nesse caso perfeito Carlos Eduardo pedindo para repetir os locais de vacinação nesses dois próximos sábados vamos lá então é no postinho da Vila Lídia Vila Lopes Altino Arantes na Vila Cruzeiro na Vigilância Sanitária na Praça do Jardim Mariana próximo ao Estambarque e na Praça do São José perfeito e é importante isso ter de fato essa essa preocupação em levar todos os animais e repetindo aquela questão olha eles podem se contaminar um animal com o outro mas falar assim ah mas meu animal não sai na rua fica só em casa ou no quintal é o que a gente citava tem a questão dos morcegos e de outros animais que podem vir aí hoje em dia você vê morcego na cidade toda então às vezes o animal não sai mas o morcego vem até ele então o método de transmissão é de contato na questão na questão de zona rural a Carmen perguntando se vai ser realizada a vacinação lá vai Carmen esse ano nós conseguimos e vai ter a campanha na zona rural acredito que dentro desse mês ainda já comece e de fato ter essa cobertura é realmente muito importante zona rural a gente sabe que a incidência pode ser maior o risco é maior e por isso essa questão de levar a vacinação a todas as áreas mais demanda pessoal e demanda tempo porque quando a gente pensa na dimensão da área rural do município é muito grande é trabalhoso é um processo trabalhoso ainda bem que aqui no município a gente tem o pessoal que já conhece bem a área rural então fica mais fácil um pouco o serviço mas é a gente até pede colaboração de todos aí porque eles vão passar e vai ser uma vez procurar já deixar os animais próximos ali para não ter que buscar na hora senão atrasa o serviço também perfeito Eduardo eu quero agradecer a participação aqui com a gente deixar o programa sempre à disposição e enfatizar isso para as pessoas levem seu animal para vacinar não deixem passar o tempo tá certo a campanha está aí então procurem ter esses cuidados eu agradeço a sua participação eu que agradeço e conto com a colaboração de todos os munícipes para a gente conseguir efetuar o maior número possível dessa vacina perfeito bom olha o programa de hoje vai ficando por aqui lembramos que às 18h30 nós temos Cidade na TV você pode sempre interagir conosco e agora você fica na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã como sempre logo após o Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista o Fique Sabendo o Fique Sabendo